No primeiro dia de gestão da nova OS, todos os serviços terceirizados que funcionavam parcialmente voltaram a funcionar. O atendimento de urgência e emergência está 100% normalizado. Todos os pacientes em risco de morte estão sendo atendidos. Todo o processo de compra já foi restabelecido e por conta de logística, alguns itens vêm de outras cidades, até mesmo de outros estados. O Instituto acredita, assim como a diretoria do hospital, acredita que em cerca de uma semana todos os insumos já estejam disponíveis para uso. A organização social que assume o Hugo é a AVER, criada em 2016. A partir de agora, todas as informações sobre a administração do hospital serão repassadas para a nova gestão que já garantiu. Não haverá demissões. Nós estamos assumindo todo mundo que trabalhava na gestão anterior, no regime de CLT, os seletistas, o estatutário já é do Estado. A nova OS não apresentou novidades. Disse apenas que vai continuar com o serviço que já era prestado e que pretende atender 100% das recomendações do Ministério Público. A meta é reduzir até 10% dos gastos, inicialmente reavaliando todos os contratos. O salário dos funcionários do mês de dezembro já será pago pela nova OS. As cirurgias eletivas, que não estavam sendo realizadas, já voltaram a acontecer e só nessa terça-feira foram mais de 30%. A OS Gerir deixou a gestão do hospital porque não estava recebendo do Estado. A dívida ultrapassou 50 milhões de reais. Mesmo assim, a Aver assume, confiante de que vai receber quase 5 milhões nessa sexta-feira e o restante até o dia 8 de dezembro. Nós estamos até, assim, muito tranquilos a respeito disso porque há questões que o governo deve cumprir com metas fiscais, incluindo esse repasse aí. Então, quanto a isso, nós não temos dúvida. Às vezes atrasa um dia ou dois dias, mas o repasse virá. Obrigado. Obrigado.